Fala galera, hoje dia de treino aqui, o primeiro dia do Camping Raptor Então já vamos começar, o Juan que atrás fera demais Tá aí, vai treinar, o Marcelino já tá ali, vai treinar ali Tá a galera já aquecendo, tem o Isaías, tem o goleiro de capacete Então bora pro treino, vai ficar muito top O Jailson tá lá também, depois vai aparecer todo mundo aí no vídeo Então bora pro treino Olha lá galera, goleiro de capacete treinando lá, olha lá Olha lá, sequência boa hein, olha o Marcelino só de olho Olha o Marcelino aí Isso, fui, devolve lá, isso aqui ó Isso, fui, devolve lá, isso aqui ó Boa, boa Ferralho Saiu, tomou uma pregada, bora Bora Isso, bora Boa, boa Boa Isso, boa, boa, boa bola Agora ao contrário, ao contrário, começa aí pra cá Isso Vai Boa Boa Boa, boa, boa bola Agora ao contrário, ao contrário, começa aí pra cá Isso Isso Vai Isso Vai Boa Vai Boa Boa, boa, boa Muito bom o Ferrari Vamos o Ferrari Isso Boa Vai, vai Ferrari Vamos Aí, vai Ferrari Galera, vocês viram aí só pedrado Agora ali o Marcelino, goleiro de capacete treinando Olha lá Boa Respira Olha lá, vem não Punho Rosto Saída do gol Passe Vem, bora Vai Boa Rosto Lá em cima Passe de primeira Boa Vem, punho Ótima pegada Rosto Vamos Lá em cima, vem não Força Isso, olha o passe lá pra terminar E beleza Vem, bora Vai Bora Ferrari Isso Vem lá em cima Eu Uma Na ida pra fazer o Mais do cone Bora, vamos Atrás do cone Isso Vamos lá em cima Duas bolas Vem, bora Vai Vamos Isso Vamos Eu Três Pode atacar aqui na frente Vai Vamos Bora Vem Ótima bola Galera, vocês estão vendo o treino aí profissional, né Já tem 40 minutos de treino aí, eu ainda tô de boa Fala pra vocês, ainda tô de boa, já teve bastante lances aí Tá começando a dar uns pinguinhos de chuva Tava começando, tava truvejando, mas agora tá dando uns pinguinhos Então talvez a gente treina até na chuva Então vamos pra próxima estação aqui A gente tá treinando o seguinte Em cada hora, cada hora a gente fica numa estação Treinador diferente Treinos diferentes, beleza Vamos lá, vai deixando seu like aí se você ainda não se inscreva Depois eu vou tentar filmar os outros goleiros aí Se bem que eu tô focando mais em mim, né Porque não tem jeito, né Mas vai deixando seu like aí Bora que tem mais treino A gente ainda tem mais essa estação aqui pra fazer Que eu tô aqui E mais Acho que tem mais uma estação Não sei se vai acabar nessas estações Mas o treino tá muito bom Vamos lá Vai Ferrari Isso Boa Uma Isso Vai 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 Capricha na base Vai Isso Três Recupera Vai Vai no último Isso Volta Detrada Isso Vai no professor Luan Atravessa no skip Isso Vai Boa Ferrari Vem comigo no skip Isso Vai Já troca Já troca o próximo Vai Isso Isso Vai 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 Isso Lua Vai 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 Isso Atravessa comigo Vai Baixa bem o quadril Vai De novo Vai Vai Não pode deixar ela ir Você fez aqui Só abre um pouquinho Aí vai Abre um pouquinho Isso Termina no longo Vai 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 Isso Pode encerrar Isso Já levanta Já levanta Isso Já larga a bola Não tô pensando Ou já acha a outra Vai Isso Já acha a outra Isso Vamos Vai 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 Vamos Pernar Vamos Pernar Isso Já levanta Vai Isso Tá batendo o doelho Vai A última Vamos Isso Levanta Vamos Vamos lá Vamos lá galera Vamos pra outra Estação Aqui Esse daqui Eu fiquei um pouco Enxateado Não consegui fazer Bem não Errei as entradas Algumas eu acertei Mas algumas eu também errei Os outros eu fui perfeito Acertei tudo Mas esse daí eu deixei um pouquinho a desejar Vamos ver nos outros dias Vou focar mais nisso Vamos lá aqui pra Pra nova estação Ainda tô com gás Olha o Marcelino Marcelino já morreu Olha lá Marcelino tá caído ali já Peguei no flagra Morto Morri hein galera Aí ó Nem metade do treino ainda O cara já morreu Eu não faço mais nada Vem Bora Vai Tomina girando Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Vai Boa Muito bom Parou Muito bom Devou pra mim Isso Vai lá Boa Vai Vai lá Isso Muito bom Muito bom Leva pra mim Muito bom Boa Isso Levanta Levanta Boa Boa Levanta Boa Traz de novo Isso Levanta Boa Isso Vamos Auxo Vamos velho Excelente Ferrari Muito bom Aí Essa Ferrari É outra cidade Boa Isso aí galera Final de treino aqui Acho que não vai ralar mais nada hoje não Eu queria treinar mais Cara Tava muito bom Mas isso aí Amanhã tem mais Deixa o like aí Tamo junto Amanhã vou trazer conteúdos diferentes Valeu Fala galera Segundo dia aqui de treinamento No Camp Raptor A gente atrasou Por causa da van Então vocês viram Tive que passar ali No corredor Tomei tabo pra caramba Minha coluna Tá até doendo Pô Vamos lá Vamos treinar aqui hoje Vamos pra cima Prende costas Deslocar na diagonal Pegada Pode ir mesmo lado Prende costas Deixa ele fazer essa Aí Deixa ele fazer essa Prende costas Vem abaixo Prende costas Prende costas Prende este Boa Vem abaixo Prende costas Vem abaixo Tô filmando hein Jaius A bola, a bola Boa, levanta Jaius, vou tentar aqui né Jaius Levanta, mas foge porra Levanta Aí caralho Filmei hein Boa bola Ferrari Vamos lá Vamos lá Boa Finalista Rodou, rodou Bora, fecha Boa Outra aqui com ele Vamos lá, bora Cresce Isso, vai lá, cresce Ferrado Cresce por aí Vai Vai Rodou, rodou Bora Vamos Boa Isso, rodou Rodou, rodou Vai Vai Vamos Isso aí, vamos Desce pra ele Ferrari Vai 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 Isso 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 Muito bem Muito bem Isso Excelente Boa Muito bem Muito bom Excelente Boa 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 A última, vamos ver Mudei, a última bate-pronta Caramba, que sequência aqui, hein, galera Porra, três defesaças ali, cara E a última também foi muito difícil, cara Foi top mesmo, vamos aqui Os caras estão me desafiando lá Aí eles lá, Jailson, Marcelino, Isaías Vamos ver esse ganho deles aí Vamos lá, só faltou uma estação Vamos lá, galera Eu contra o Júlia agora, goleiro de capacete Vamos lá Isso Vai, Ferrari Vamos, rodou, rodou Rodou Tá vendo? Foi pra quê? Vai se bater rápido, rapaz Vai se bater rápido, rapaz Oi Aê, quer na mãozinha Bracinho do jacaré Pegando o gol, teve que ir Pegar o chute de gel, terceiro Ah, encaixa, Ferrari Vendo, traz de você aí Vendo, traz de você aí Boa, Matheus Boa, Matheus Vai na cama, não é? Ah, ui, chico Ah, ui, chico Não, ui, chico Não, ui, chico Deu, deu Deu Que vai lá, que vai Opa, ui, mano Saiu 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 Caralho Oxi Tem uma raquete na luva aí, irmão Segura Não pegou, não pegou Ele ficou na frente da câmera Pior que ficou na frente da câmera Pior que ficou na frente da câmera não Ah, todo mundo agora Ah, que morro de bola é essa? Vem, 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 vem Vem, vem Ah, deu mole Pra cá